Olha a fofura que ficaram as unhas de hoje, confesso pra vocês, ficou mais lindo do que eu estava imaginando. Modifiquei algumas coisas da unha original e eu acho que vocês vão gostar bastante. Oi, gente! Quinta-feira, né? Primeira quinta-feira do mês. E quando eu mudei as datas dos vídeos, eu falei pra vocês que eu ia mudar também o dia que seria a primeira quarta-feira do mês, seria o índice do IG, agora vai ser na primeira quinta-feira. No caso, fica na primeira semana, tá? Eu tive muitas complexidades, gente. Eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem meu caminho da problematização, entendeu? Fiquei pensando se eu faria alguma coisa para o outono ou para o inverno, já que o inverno só começa no fim de junho, aí seria só pra julho, né? Aí eu fiquei, poxa, ainda faço outono ou evoluo pro inverno? Aí nessa minha de vai, não vai, vai, não vai, peguei o Instagram, eu tenho muitas fotos salvas lá de unhas que eu quero fazer, e era uma dessas que eu ia trazer pra cá, né? Aí eu fui procurar pra ver se eu me animava com alguma aspiração, assim, sabe? Tipo, ah, que coisa que eu vou fazer, se eu quero azul, se eu quero rosa, e do nada eu lembrei a perdida, tá vendo? A perdida. Foi assim, do nada mesmo, que eu tava fofocando as pastas, que eu tenho dividido mais ou menos em pastas. Aí eu tenho temas, tipo assim, florais, outono, glitter. Aí eu achei a pasta escrito Dia dos Namorados, e lembrei, meu Deus, gente, como é que eu não pensei nisso antes? É óbvio que a unha desse mês tem que ser Dia dos Namorados, porque já é tipo semana que vem, praticamente, tá, gente? Vamos dizer com certeza não. Então, eu selecionei uma das que tinha lá naquela pasta, tenho várias. E assim, nunca fiz, já queria fazer, não é inspiração brasileira, é inspiração internacional, eu amei a ideia. Amei na unha dela, que é amendoada. Aí eu resolvi fazer na minha quadradinha, que elas não estão quadradonas, elas estão quadradinhas. Espero que vocês gostem, mas eu amei no formato dela. Se você tem o formato, aproveita e se joga, que eu achei muito linda, ficou bem legal. E é isso, gente. Espero vocês aqui embaixo curtindo o vídeo, seguindo o canal. Vamos lá. Começando com o esmalte que eu selecionei para ser a base de tudo. Selecionei a gota dos anjos da Risqué, que é um tom de nude bem próximo da minha cor, porque as unhas, infelizmente, ficaram manchadas com o esmalte vermelho que eu usei na segunda-feira. Não, domingo. Fiz domingo, tirei ontem, né, quarta-feira, e infelizmente elas ficaram ligeiramente avermelhadas. Então, eu vou passar um nude, em vez de fazer como ela, e passar um translúcidozinho, tá? Esse aqui é meu tom de nude. Eu digo isso para vocês porque eu acho que ele fica exatamente da minha cor, meio branco, amarelado, cinza, gente. E ele tem uns brilhinhos que eu amo, porque ele cobre com duas camadas perfeitamente. Ele é metalizado, mas os brilhinhos não é aquela metalizada, super chique, sabe? É uma profundidadezinha, eu sempre falo isso para vocês. Eu adoro. Eu tenho... Esse aqui já é o meu segundo vidrinho, dessa marca, mas eu tenho de outras marcas, nessa mesma tonalidade, e quando eu quero um esmalte que meio que desapareça, sabe? Eu uso ele. Eu acho perfeito. Adoro fazer neoart por cima dele, que eu acho que super valoriza, porque a cor fica mais forte também. Então, assim, selecionei ele para hoje. O glitter que eu selecionei não é exatamente igual ao que ela tinha selecionado. Eu mudei para as mil purpurinas, porque eu sei que esse é bem fácil de ser encontrado, e ele é um glitter fino. Ela usou um glitter de dois tamanhos, aquele que tem um hexagonalzinho maior, sabe? Prateado normal. Todas as marcas têm um glitter daquele gênero. Se você quiser, você pode usar o seu. Eu usei esse daqui porque ele é um glitter mais fininho e ele é holográfico. Então, eu acho que esse brilhinho holográfico fica numa área, fica muito bonito nas unhas, fica bem sutil também, né? Eu vou usar com a esponjinha, passei uma porção aqui, e eu vou vindo dando batidinhas na ponta da unha primeiro, depois eu vou subindo até mais ou menos a metade, tá? Desse jeitinho assim. Fiz isso em todas as unhas, esperei secar mais ou menos um minutinho, depois eu voltei e fiz a mesma coisa, exatamente. Sim, gente, eu gosto de fazer duas camadas que eu acho que ele fica mais cheinho de glitter e fica mais bonito. Fiz em todas as unhas, como vocês puderam ver, vai ficar igualzinha ela, bem cheia, bem coração, bem tudo, tudo junto. E eu gostei bastante com esse glitter, mas se você quiser fazer com o outro, gente, se joga. Tem vários tamanhos, tonalidades de glitter, eu acho que eu concordo com ela, tem que ser prata, eu acho que combina mais com o tom de rosa ou prata, tá? Mas aí, se você quiser mudar, fica a seu critério. Eu pensei também que um rosado podia dar legal, não sei, pensando por alto. Vou finalizar essa parte aqui com extra brilho, um extra brilho fino, pode ser também uma camada de esmalte incolor, que é pra ajudar a alisar a unha, tá? E o rosa que eu selecionei pra hoje é o rosa para todos da Risqué. Esse aqui foi da coleção Revolução das Cores. Ele é um tom de rosa médio, daquele tom que eu sempre digo pra vocês que eu acho mara. Ela usou um tom de rosa um pouco mais forte, digamos assim, mais puxado pro neon. Mas eu achei que como estamos no outono e inverno, esse aqui se ajustava legal. E eu vou fazer os coraçõezinhos com o palito. Eu ponho uma bolinha do lado da outra e eu venho puxando, encaixo as duas assim no meio, formando um triângulo. É simples. Exige um pouquinho de treino, um pouquinho, até você pegar a manha. Então, em vez de você fazer direto na unha, se você nunca tiver feito, faz um teste primeiro só na base pra você ter certeza. Ou pega a unha que você vai tirar e faz um teste com uma cor que você consiga ver. e confia, gente. Vai dar bom. Depois de um treininho vai dar bom porque eu consegui fazer e eu sou um zero à esquerda. Então, faz duas bolinhas uma do ladinho da outra e depois você vai puxando pra formar um triângulozinho no encontro das bolinhas, tá? É simples. Não precisa ser certíssimo, maravilhoso, porque a gente só vai ver os coraçõezinhos. Ela fez isso aqui do meio da unha pra baixo, não foi na unha toda. Então, eu optei por fazer também, tá? Faz a quantidade de coração que você quiser. Eu fiz todos do mesmo tamanho, mas se você quiser fazer um tamanho um pouquinho maior, você pode pegar, digamos assim, uma ponta de caneta ou a base da caneta. Vai mudando com o tamanho de coisas arredondadas que você tem em casa. Pode usar também um boleador, tá bom? Fiz direto com palito. É super prático, bem rapidinho de fazer. A gente usa o que a gente tem em casa. Se você não tiver um palito tão pontudinho assim, dá uma lixadinha se ele for de madeira que vai ficar mais bonitinho, tá bom? E eu acho que o tamanho do palito faz com que fique um coraçãozinho bem singelo, bem bonitinho. Não tão gigantão, mas não tão... Ai, tô sumida aqui, sabe? Por cima do glitter. Então, eu passei o extra brilho pra alisar, porque como eu ia fazer um desenho por cima, eu precisava que fosse uma camada retinha, lisinha, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem passar uma camada de fosco por cima do glitter e depois finaliza tudo com extra brilho que vai dar bom do mesmo jeito. Eu fiz desse jeito com as coisas que eu já tinha aqui em cima da mesa super rapidinho, gente. Foi bem rapidinho mesmo. Fiz em todas as unhas igual a ela, mas se você quiser fazer só na filha única, você pode passar esse tom de rosa aqui em todas as outras e fazer só na filha única. Acho que também vai ficar bem especial. Se você quiser fazer uma coisa mais simples, né? Menos chamativa. Você pode fazer também em conjunto, uma unha com um glitter prateado e a outra unha assim. Não sei, acho que fica legal também. São ideias, né? E eu tô refazendo exatamente igual a dela. Como eu falo pra vocês, eu copio nesse... Nesse dia, eu copio exatamente a unha da foto. Eu faço igualzinha. Mas sempre você pode pegar uma foto e se espelhar, visualizar uma coisa que você quer mudar um pouco. Você pode também substituir. Ah, eu não gostei muito desse tom de rosa. Posso fazer laranja? Pode. Eu acho que essa daqui também ficaria perfeita com o tom de vermelho. Se você quiser também fazer com o tom de azul bem forte assim, ou um bique, um azul mais escuro, eu acho que também ia dar super bom. Então, assim, você não precisa fazer exatamente igual. Mas vocês podem usar a inspiração e evoluir. Entenderam? Fiz em todas as unhas pra vocês verem como foi rapidinho. Ficaram lindas e maravilhosas. Cada uma eu fiz uma quantidade diferente de corações. Vocês viram que a do midinho só fiz duas. Então, assim, é normal. Dependendo do tamanho da unha, eu fiz o mais ou menos. Então, vocês podem fazer quantos vocês quiserem. E eu gostei bastante, gente. Achei que ficou linda. Achei que o nude super combinou ali com o fundinho, né? E eu vou finalizar tudo isso com o extra brilho da Visela. Eu acho que um extra brilho roxinho é fundamental porque como tem glitter, eu sempre digo pra vocês, o roxinho, ele faz o glitter ficar mais aparente, assim, mais bonitão, sabe? Ele dá um tchan mais pro glitter. Ele fica super brilhoso. Parece até que tá encapsulado. Se bem que esse aqui hoje até tá, né? Encapsulado por várias camadas. Mas sim, entenderam o que eu quis dizer, né? Terminei assim. Tudo lindo, maravilhoso. Eu amei. Ficou perfeita. Olhei assim pra ela e pensei, cara, eu consigo. Tá? E uma coisa que eu consigo fazer e eu quero, eu vou conseguir. Viu? Agora eu quero saber de vocês. Já selecionaram a unha do dia dos namorados? Hum? Tchau, Legenda Adriana Zanotto